Galera, pra vocês entenderem o vídeo é o seguinte O Mano Spopinho PVP, ele vai fazer o que nesse vídeo? Ele ia... Na verdade, o que ele ia fazer, né? Ele ia gravar uma trap pro canal dele, que é a mesma trap que eu fiz aqui no canal Que foi aquela lá que o chão sumia, tá ligado? Aquela trap de areia que eu fiz Se você ainda não viu, eu vou deixar aí na descrição Então, o que que ele... Ele ia fazer essa trap, tá ligado? E eu comecei a trollar muito ele Eu comecei a trollar muito Eu tava meio que sem ideia pra gravar, então eu falei Mano, eu vou trollar o Spop Ele me chamou pra gravar, então eu vou trollar ele E tá aí pra vocês Esse aí vai ser dividido em duas partes Vai ser aí... Como, tipo, ele tá meio sem tempo Vai ser dividido em duas partes Então, o que que vai acontecer? Esse vídeo aqui, eu trolando ele no Skywars E lá no canal dele, tá saindo agora, nesse exato momento Um vídeo dele trolando... Deu trolando ele, né? No Bad Wars Por que isso? Porque como ele tava sem vídeo e ele não tem tempo pra gravar Então vai ter que ser o vídeo de eu trolando ele mesmo Então, se você quiser ver eu trolando o Spop De novo, vai lá no canal dele Mas primeiro assiste esse vídeo aqui inteiro Porque tá muito engraçado, beleza? Então, bora pro vídeo E não esquece de comentar a hashtag Trola E daí o nome de um youtuber, beleza? Você pode escolher aí o youtuber Que vai pra mim trollar Que eu vou tentar trollar ele mais vezes Talvez você possa até trollar o Diniz Então é isso, agora bora pro vídeo e vamos lá Fala galera, beleza? Aqui é o Spop Começando mais um vídeo pra vocês, pessoal E no vídeo de hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Sou fake Fala aí, sou fake E aí galera, beleza? Eu sou sou fake, manos E pessoal, no vídeo de hoje mais algumas partidinhas de Skywars Sem enrolação Bora lá Deixa o seu like Inscreva-se no canal do Sou Fake também E é nóis, bora Beleza gente, então é o seguinte No vídeo de hoje a gente vai fazer uma trap Que o Sou Fake já fez no canal dele E mano, essa trap Ela é uma trap que a gente meio que vai fazer o cara cair no void, né velho? Então vamos lá Pega aqui os itens e tudo mais E aqui embaixo eu mostro pra vocês o fake Vai me ajudar, né fake? Vou ajudar, mano Com certeza, né mano? Sou Eita, tem cara aqui, Spop! Spop! Eita, meu Deus do céu, matei Meu Deus, eu quase morri Eu quase morri Vou te dar um sintezão aqui, ó Pega aí Pega essa espada Valeu, mano Vai, você tá com picaretinha? Já tá com tudo? Tô com picaretinha Tá, então bora lá galera A gente vai ter Vou pegando a areia aqui Eu vou pegando a areia Você vai fazendo aí Sou Fake, ele vai pegando a areia Pra gente fazer a trap E eu, enquanto isso Eu vou ter que fazer Eita, tem gente aí em cima? Tem gente aqui em cima, velho Se você puder me ajudar aqui Eu vou falecer Porque eu tô com pouco coração Desce aqui Desce lá, desce lá Ah não, velho Aí Matamos Aí, matamos o cara Boa Boa Vamos fazer a trap Vamos fazer a trap, mano A trap é o seguinte, pessoal Como eu falei A gente meio que vai ter que cavar esse chão E E meio que derrubar os caras no void Só como a gente vai fazer isso? A gente vai usar um bug Com É Placa E Ei O que aconteceu? O que que deu? O que que deu? Caraca Você quebrou meu bloco, tio Não, velho Você quebrou meu bloco, tio Eu não que... Mano Eu quebrei seu bloco? Tá Não, bora pra outro então Porra, fake, velho Mano, foi... Eu juro que lagou, velho Foi mal esse pop Nossa, velho Que vacilo Mano, sério Eu não vi, velho O bagulho lagou pra mim É sério mesmo Foi mal, de verdade De boa Mano, é que... Não, bora logo, bora logo Deixa eu só olhar aqui o WhatsApp Daqui a pouco a gente... Mano, daqui a pouco eu tenho que sair Vamos gravar isso aqui logo, fake Beleza, velho Tá Um, dois, três e... Beleza, galera Então hoje a gente vai fazer um negocinho um pouco diferente, mano Eu e o fake estamos aqui, né Eu tô aqui com o kit da picaretinha Porque, mano, hoje eu vou fazer a primeira trap do canal, galera Isso mesmo Como é que funciona essa trap? Bom, ô, fake, já desci aqui pra você não morrer, mano Vou te dar aqui alguns itens Beleza E é o seguinte, gente A gente fez essa trap aqui no canal Lá no canal do SoulFake, né Quer dizer, ele fez E a trap meio que funciona Da gente jogar os inimigos lá no Void, né, mano E, enfim Primeiramente a gente tem que abrir um espaço aqui, né E a gente vai usar o quê? A gente vai usar cerca E a gente vai usar areia pra derrubar os caras Cerca não, né A gente vai usar a placa A plaquita É, placa Falei errado, falei errado Falei nada Falei errado E, ô, fake, eu não tô com madeira, mano Se você puder pegar pra mim Eu vou começar a quebrar aqui o chão E depois a gente tem que pôr a cerca E depois a areia Quer dizer, cerca não A placa e depois a areia Beleza, ó Vou fazer até uma picareta aqui Uma picareta não Machado avançado aqui, ó Que é pra quebrar mais rápido Porque a gente não tem madeira não, velho Vou ter que pegar Fazer aqui E, mano, se liga Quando você descer aqui Só toma cuidado pra não cair Porque eu já quebrei tudo, tá ligado? Só falta mesmo o... Por a plaquinha, entendeu? Uhum Vou pegar aqui na outra ilha Pra não dar muita pista Que é trap, tá entendendo? Cuidado, tem uns caras aí, mano Fica esperto Relaxa, vou ficar esperto, mano Vamos ganhar essa parada, galera Eu espero que eu consiga fazer isso aqui Né, eu não sou muito de fazer trap Mas eu espero que dê tudo certo Com certeza E eu acho que ainda vai dar boa pra ganhar Porque tem bastante gente A gente não conseguiu matar dois, velho Uhum Cuidado aí, Spock Boa Relaxa, mano Se tiver muita gente aí Você me dá um assobio aí Que eu já vou correndo pelas colinas Eu não sei assobiar, mano Nem eu Esse cara é mó burro, tá ligado? Saber assobiar, velho Todo mundo sabia assobiar na minha escola Menos eu, velho Na moral Ela ficou mó bad, mano É mó triste, né, mano? A professora fazia aula de assobiu E você não conseguia Tirava na cama Aula de assobiu? Ai, caraca Como é que eu caí, velho? O que que você tá fazendo? Bora A gente tem que voltar A gente tem que voltar O cara já tá vindo pra mim, mano Vem pra cá, vem pra cá Ó, eu tô fazendo aqui as plaquinhas Fiz Você já tá aí Já tô aqui Ó, pega aqui, pega aqui Faz a construção aí, divina Eu já tô preparado Me dá, me dá, me dá areia Me dá areia Pra eu já pôr Areia? Quase que eu caí, mano, Spock Ai, tem um cara vindo pra cá, Spock Meu Deus, velho Não morre não, filho Dropei areia aqui na saída Vem pra cá Pera aí que eu tô pôr no placa Tá Fica esperto aí Opa, ele tá vindo, velho Ai, meu Deus Spock Aí, vem, vem, vem Chega, chega mais Chega mais Uh, quase que eu matei ele Tá tudo aí? Tudo pronto? Tá, tá, tá Mano, não pode quebrar esse Eu acho que é esse bloco aqui, ó Não pode quebrar ele Qual? Agora a gente tem que ficar aqui, ó Esse aqui que eu tô A gente tem que ficar aqui, ó Spock, o cara vai descer Ah, não Ah, não, ah, não, ah, não Morri Spock, o que que você fez? Eu morri Ah, mano Pô, você não montou a trap certo, velho Monta você a trap, mano Tô fazendo errado Beleza Beleza, pessoal Já estamos aqui na partida, mano E hoje Estamos aqui com um negócio Um pouquinho diferente, velho A gente vai fazer Hoje Uma trap Né, nesse mapinha lindo Só que antes de fazer a trap A gente tem que matar Nossos inimigos, tá ligado? Então deixa eu matar aqui Nossos vizinhos Enquanto isso Enquanto isso O fake Ele já vai meio que Construindo a trap, né E seguinte, galera Essa trap aqui A gente fez no canal Cadê, eu sou o fake Que fez no canal dele E, mano É uma trap muito da hora, tá ligado? Eu resolvi aqui fazer Pro meu canal A gente precisa de madeira E de areia Fake Tô pegando aqui, ó Já fiz as placas Só precisa me dar as areias aí Que é caminho das índias Só bora Tá, então eu vou pegando aqui a areia Já vai montando a trap lá embaixo E eu vou te dar areia E a gente faz a trap E xablau E, mano O objetivo Ganhar isso aqui com a trap Não importa as skills nem nada O objetivo É ganhar essa parada, mano E precisa de quantas areias? O fake, me fala aí Mano, acho que umas Umas doze Não, umas dezesseis Tá bom Dezesseis Tô aqui já com dezessete Que eu sou desses, tá ligado? Toma aqui, ó Cuidado aí, mano Pelo amor de Deus Me quebra aqui, fi Pega ali, ó Que eu vou subir E ficar olhando Caso Caso venha alguém, tá ligado? Beleza Faz a contençãozinha aí Que aqui tá tudo Sendo montado já Eu fico aqui Protegendo Boa E é isso aí, pessoal Quando eu tiver alguma coisa Se eu tiver um pouquinho mais Pronta a trap Eu volto pra vocês Ó, mano Já tô montando Pera aí Nossa, essa trap é mó Ó, eu já tenho aqui As paradas certinhas Só toma cuidado, beleza? Beleza Tem um cara olhando aqui, mano Me avisa se ele ruxar, hein Tá Eu tô Eu tenho que chegar aí na trap, velho Não, relaxa Eu tô montando aqui ainda, ó Tá quase montado já Opa Deu um leve erro aqui, mas Aqui é um cálculo De báscaras Pronto Montei Ó, tá quase 100% montado já Beleza Pessoal, então é o seguinte O fake, ele meio que Montou a trap, né? E os inimigos já tão vindo, mano Eu tenho que chegar aqui Então o fake Já prepara aí a trap, velho Pra gente matar os caras, mano Tem que ficar Tem que ficar Que bloco aqui, né? Ó, isso Ó, seguinte Tá vendo essa parte aqui toda de areia? Aí a gente vai vir pra cá E vai quebrar esse bloco aqui Ah, mano Foi mal, velho Oi, Pop Mano Mano, essa picareta É muito rápido É porque é muito rápido Essa picareta, velho Meu kit tá mal avançado Já, velho Eu só encostei Eu juro Eu só encostei, mano Ai, velho Mano, mano Foi mal, velho Foi mal, é sério É segundo Mano, a gente não conseguiu nem pegar o primeiro clipe, velho Mano, foi Aqui, mano Eu juro O bagulho Tipo, ele quebrou muito rápido Não era pra ter quebrado tão rápido Como é que você quebra o negócio, tio? Mano Eu não sei Pop Eu só segurei um pouquinho, velho Não era pra ter quebrado, velho É sério Foi mal Pode pá Pode pá Bom, mano Vamos logo, tio Na moral Antes, se você dar mole de novo Eu vou ficar puto, velho Na moral mesmo Não, relaxa, mano Agora vai Você viu, eu montei certinho Só que o problema foi ele na hora de quebrar Deu um bugzinho Tá, vamos, vamos Que eu tenho que sair, velho Já puxa em outro, mano Sim, já tô puxando Relaxa, mano Beleza, galera Beleza, então, galera Estamos aqui Pra partidinha de Sky Wars, mano E no vídeo de hoje A gente vai fazer algo Um pouquinho diferente, né E hoje a gente vai fazer uma trap, cara Eu não tô muito acostumado A fazer trap aqui no canal Então tem chance aí De não dar muito certo Tá ligado Puxaram Você morreu? Uhum Puxaram em mim Nossa, fake Você é muito ruim, tio Na moral mesmo Mano, os caras puxaram em mim, mano Calma Eu sei que eu fiz cagada Mas relaxa, velho Agora vai dar boa Pode confiar em mim Tá, puxa a outra Aí, bora, esse pop Foi mal, velho Agora vai dar boa Relaxa Mano Você tem que sair que horas? Agora é seis horas Precisa sair que horas? Daqui a pouco, velho Eu tenho que editar meu vídeo ainda, mano Tá, vamos logo Vamos logo Beleza, galera Então estamos aqui Pra partida, né, mano E hoje a gente vai fazer uma trapzinha bolada, velho Eu não tô muito acostumado a fazer trap aqui no meu canal Mas hoje, mano Eu resolvi fazer a trap, né, velho Eu vi essa trap no canal do Sou Fake E eu e ele vamos hoje fazer ela aqui no meu canal Então, ô, fake, não morre, tio Toma cuidado aí pra não morrer Enquanto isso O fake vai fazer uma trap aí E eu tenho que eliminar nossos vizinhos, mano Esse é o problema, tá ligado? Tem que dar um jeito aí de eliminar os caras E, mano, é isso aí Vai fazendo aí O fake vai preparando a trap Depois eu mostro ela pra vocês E eu quero matar esse cara, galera Na moral mesmo Matei um, boa Agora eu tenho que matar o outro do time Matei os dois Boa, fake Ó, vê se tu consegue madeira aí Porque vai precisar de mais madeira Já tenho, já tenho madeira Boa, boa Cuidado quando chegar aqui pra não cair Porque eu já cavei bastante aqui, velho Tá, relaxa, relaxa Então, galera, mano Essa trap tem que dar certo, velho Porque, mano O bagulho é louco Então, bora lá Ô, fake, toma aqui essas madeiras, cara Vamos ganhar essa parada aqui, mano Na moral mesmo, velho Dropa aí no cantinho Eu me falaram que eu Sou o mito de De tudo que eu jogo, entendeu? Ah, não Tem que ser o mito das traps também, entendeu? Entendi Então, vamos ganhar as aqui muito fácil, velho Pode confiar em mim que aqui a win acerta Bora, já tá com a trap feita aí, mano? Não, tô começando a fazer a clarividência Que eu preciso de areia Você tá pegando aí pra dar uma adiantada Pra dar uma adiantada aqui a areia, então Então, galera Quando tiver um pouquinho mais adiantada a trap e tudo mais Eu volto e tem um carinha me mirando Então, já volto Fake, tem um carinha aqui vindo, velho Calma, mano Não morre Caraca, galera Esse cara aqui tá muito chato, mano Aí, derrubei ele Boa, galera Boa, esse popinho Boa O fake aí tá fazendo a trap Só tem a gente mais dois caras Nossa, vamos ganhar Mano, vou procurar isso aqui, velho De verdade Com certeza, velho Ó, já tô Ó, 95% pronta Toma aqui Beleza Consegui tudo Fiz tudo, vai Mano, na moral, tio Presta atenção Não, relaxa Vai ser agora Fala onde eu tenho que ficar Pra você Quando você Quando você chegar Você vem pra cá, ó Você fica aqui nesse bloco aqui Ó, vem aqui Aqui, ó Fica aqui Nesse bloco Calma Esse bloco aqui, ó Esse bloco aqui mesmo Tá Mano Na moral, tio Faz certo Você tem balde alguma coisa Que eu vou precisar de um balde também, velho Tenho de água e lava Eu preciso dos dois Eu preciso dos dois Que é Dá pra fazer um bagulho Dá pra, tipo, dar um upgrade, tá ligado Aí, boa Boa Beleza, galera A trap já tá pronta, mano E tem um inimigo ali na frente Ô, fake Será que a gente já entra na trap Ou vai ficar muito na caruda, velho Vai ficar muito na caruda, velho Tá Foi mal Eu tô Não consigo Aí Coloquei, coloquei Foi mal Mano, não faz isso, tio Ah, eu vou morrer, velho Corre, vem pra cá Entra, 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 entra Entra Entra, entra Ó, acho que O cara tá vindo, velho Acho que se eu colocar água Fica ali Se eu colocar água Acho que dá boa Mano, vai cair esse negócio, tio Tira isso aí Tira isso Não vai, não vai, não vai Peraí, velho Por que você tá colocando água, tio? Meu Deus Calma Desfeito o negócio Calma, calma Foi mal Puta, velho Nossa Ficou errado, velho Mano, o fake Caraca, tio Mano, o fake é muito burro, galera Na moral Foi mal Mano, o baú refilou Eu vou pegar aqui esse baú O fake, mano Vai vendo aí Ah, ele veio aqui em mim Ele veio em mim Eu levei até susto Ah, não Ah, velho Peraí, eu tô vivo Ah, não tem como vencer O fake Mano Eu falei pra você não pôr a água Foi mal, velho Eu falei pra você não pôr a água, tio Eu falei que Achei que ia dar upgrade Não sei, velho Mano, você é burro, velho Do nada você quer colocar água, mano É que funciona às vezes, velho Já vi num gringo que deu certo Foi mal, velho Aí, bora Mano, não é esse mapa, tio Eu puxei esse... Ah, puxa pra outro mapa Mano Depois a gente grava isso, velho Vamos pegar o mapa Esse pop ficou puto Esse pop tá putão Ele voltou Alô? Oh, mano Vamos gravar um Bad Wars mesmo, velho Eu tenho pouco tempo, mano Senão amanhã vai ficar sem vídeo, mano Vamos gravar um Bad Wars mesmo Beleza Foi mal, na moral, velho Suave, mano Mano Fiquei puto, tio Mas é porque... Pô, mas essa trap, velho Eu vi que no seu canal tava funcionando, mano Você perdeu de primeira É, mas foi sorte, velho Tá, puxa logo pra um Bad Wars aí Que é um fake Beleza Bora, bora, bora Galera, é o seguinte A gente já acabou aqui De gravar o Bad Wars É... Não tá aqui no canal Porque vai sair lá no canal do Spop Spop, você tá bravo comigo, velho Mano Eu tava bravo, velho Mas ainda bem que é trollagem, mano Se você fosse tão ruim assim, velho Na moral Eu nunca mais gravava com você na minha vida, mano Galera O Spop tá precisando de vídeo Porque ele já vai sair e tal Então é o seguinte Vai sair vídeo lá no canal dele De Bad Wars Já falou que vai ter que ser aquilo mesmo E... Tá saindo esse vídeo aqui Vai ser em duas partes Se você quiser vai a parte 2 lá no canal do Spop E comenta a hashtag trollado No último vídeo No vídeo dele, tá ligado? Eu vou deixar ele na descrição Vou arrumar um jeito de deixar aí É só ver o vídeo que ele tá sendo trollado por mim Que vocês vão ver lá E vão comentar a hashtag trollado Spop, você quer deixar alguma palavra de apoio pra galera? Mano, vai ter vingança, tio Relaxa Eu nunca mais vou entrar em casa contigo Eu tô com medo Galera, é isso Valeu, falou E tchau Tchau, Spop Não, não vou falar tchau pra você, mano Tchau Tchau